Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sávio Sá, sou advogado, atuante em Direito Imobiliário e Direito do Consumidor. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o Direito do Consumidor. Muitas pessoas têm me perguntado sobre a questão das mensalidades que são devidas tanto às faculdades quanto aos colégios. Bem, o que acontece nesse momento? Nós estamos passando por um sistema de calamidade pública, uma situação de calamidade pública, já decretada pelos governos. E o que nós devemos observar é que existe aí um contrato que foi firmado entre as instituições de ensino e, por outro lado, existe uma medida provisória que garante às instituições de ensino a redução da prestação desses serviços. Nós temos aí uma medida provisória decretada pelo governo federal, editada pelo governo federal, e temos também uma portaria do Ministério da Educação, que também possibilita que as instituições de ensino forneçam as aulas que antes era presencial e agora devem ser feitas através de internet, através de vídeos pela internet, em portais da internet. Então, aí nós já temos uma mitigação desse contrato. Porém, agora, nesse momento, não existe nenhuma norma, não existe nenhuma lei que determine a redução no valor da prestação desses contratos. Então, qualquer medida que se for tomar nessa questão de pagamento, deve ser buscada diretamente às instituições de ensino. Então, se você sofreu ou está sofrendo uma redução nos seus ganhos mensais, nos seus salários, e isso venha impossibilitar o pagamento dessa mensalidade escolar ou da instituição de ensino superior, formalize isso diretamente à unidade onde você estuda, por meio da sua ouvidoria, informe que você está sofrendo essa redução e essa impossibilidade de realizar o pagamento. Agora, isso deve ser muito claro, por quê? Porque se você não conseguir comprovar que está sofrendo essa redução, nesse momento, você vai ser cobrado com multas e juros e todos os encargos decorrentes daquele contrato. Certo? Então, enquanto não vier nenhuma lei que regulamente o percentual, se deve ou não, ter essa redução nas parcelas mensais, todos nós temos que ter muita prudência nas medidas que vamos tomar, para depois, lá na frente, isso não vier a prejudicar ainda mais o consumidor. Porque, até onde eu sei, até o presente momento, nós temos alguns projetos de lei, tanto a nível federal quanto a níveis estaduais, pelo menos em alguns estados da federação, estão votando projetos de lei que determinam que as instituições de ensino devem reduzir as parcelas em 30%. Aí, nessa situação é diferente. Por quê? Porque se essas normas, esses projetos de lei, vierem a ser aprovados e vierem a ser sancionados, aí sim, aí o consumidor tem uma garantia de que deve pagar um percentual reduzido. No presente momento, não existe nenhuma garantia para o consumidor que ele deva fazer um pagamento reduzido dessa mensalidade. Então, qualquer situação nesse viés deve ser muito ponderada pelo consumidor, muito bem ponderada pelo consumidor, para que ele não sofra consequências posteriores que venham a lhe prejudicar. Então, essas são as medidas que o consumidor deve se resguardar. Se ele, de fato, conseguir comprovar, ele tem que, pelo menos, comprovar duas situações. Uma que essa calamidade pública reduziu os ganhos dele, o salário, por exemplo, e que essa redução impossibilita de ele cumprir com aquela prestação que ele pactou anteriormente. Se ele conseguir comprovar isso, possivelmente se conseguirá uma reavaliação desse contrato perante o judiciário. Mas se o consumidor não conseguir comprovar essa situação, ele corre um sério risco de ingressar com uma ação para revisão desse contrato e perder esse contrato, ou vir a ter que pagar todos os encargos decorrentes desses atrasos. Então, pondere muito bem. A orientação que é dada é que, primeiro, busquem a instituição de ensino para tentar fazer um acordo. Converse com os diretores, com os reitores, com o setor financeiro. Mostre a sua impossibilidade naquele momento. Tente fazer um acordo em referência a esses pagamentos durante esse período para que o consumidor saia menos prejudicado durante esse momento de pandemia. Vamos levar em consideração sempre, consumidor, o princípio da boa-fé, que é o princípio contratual que rege os contratos. Esse princípio da boa-fé deve ser mantido sempre para que os direitos sejam resguardados. Tá ok? E muita força a todo mundo e eu estou à disposição de vocês para o que precisarem. Um forte abraço!